Minhas saudações amigos e amigas, estamos de volta com mais um vídeo da série Os Mateadores, 35 anos em VHS, trazendo, como sempre falo, momentos, a passagem dos nossos 35 anos, de alguns anos, é lógico, não temos de todos os anos, mas pelo menos uma parte dessa história a gente conseguiu registrar em fitas de VHS e estamos digitalizando e trazendo para vocês, matarem um pouco da saudade, quem não conhece a nossa história e conhecer, e quem conheceu e esteve presente nesses eventos, é o momento de recordar também. Hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo de fevereiro do ano de 2002, por ocasião da gravação do CD Herança de Campeiro, lá nos estúdios da gravadora Ascite, em Porto Alegre. Na época a nossa equipe era formada pelo Humberto Machado, Zulu no acordeon, Luciano Guarize na Gaita Ponto e na Voz, o Guasquinha, o Alex Carvalho Casanova, na guitarra o Edson Vargas, o Jairson Martins, o Soró na bateria e o Beto Cavalo no contrabaixo e o Beto Frizo fazendo a parte do vocal também, tá bom? Então nós vamos trazer para vocês, ficarem se deliciando aí com imagens do estúdio, da gravação deste CD que foi o Herança de Campeiro. Durante o vídeo a gente vai estar falando algumas coisas interessantes no meio, mas vamos começar o vídeo já com um fato interessante. O Luciano Guarize e eu tivemos que fazer um concerto na Gaita Ponto, lá no estúdio, porque desafinou uma nota e aí nós conseguimos ajeitar para poder gravar este CD. Então vai começar aí com o Luciano e o Beto Frizo com a Gaita desmontada em cima de uma mesa aí e vocês vão ver como deu certo a nossa gambiarra lá, tá bom? Um bom vídeo a todos vocês aí. A Paulo Martelli. Na verdade a nota estava um pouquinho trancada, a gente conseguiu ajeitar ela, daí ela voltou a funcionar. É, a conclusão não ótima. Não favorável. Tá, mas e aí agora? Tá, mas agora ela tá com voz natural aqui, mas se você comentou. É um problema com a mão do cavalo. Repartimos em duas a Gaita. Aí já tinha fechado e deu ó, ó. É, acertarinho. Acertarinho. Olha o emprego dos matiadores aqui a ajeitar agora. Ajeitar a Gaita. Agora, agora nós vamos ter que armar uma velhinha e esquentar a ponta faca para nós fazer o serviço de colagem e dança. Aí o Humberto Machado, o Zulu, colocando o acordeon nessa música aí. O Edson Vargas fazendo a trilha. Para mim não cansar a minha voz. Não, brincadeira. Isso aí é só a trilha, o Edson estava fazendo para a voz guia. Primeira vez que o Humberto Machado estava entrando em estúdio, nervoso, barbaridade. Gente de覺得 irás e estitindo de ter nascido campeiro. Conheço a vida do campo, sei do mar só bom trofeiro. Moro na beira do mar do vizinho da passarada. Sou viveiros vivendo assim, aqui não me falta nada. Gosto da vida no campo, não abandono for nada. E aí estávamos fazendo a trilha, né? A voz guia e a guitarra, o baixo e a gaita Pra depois colocar os instrumentos todos individualmente Cada um no seu canal Ninguém me pisa no palá Final Canta, se aproxiga a madrugada E este cuera se levanta Aquento a água pra um mate No fogo feito a capricho Eu já estou cantando pra valer E um cambicho Já é na minha voz Com uma bombeada pro tempo No pé da barra do dia João de Barro faz seu rancho No copo aí dou grito pra um jaguaredo Gosto da vida do campo Não abamboro por nada Vivo solto igual a vento Na velha querência amada Sou grosso, mas sou esperto Não tenho medo de bala Em defesa do Rio Grande Ninguém me pisa no pala Oh, saudoso Edson Campanha Ia fazer uma participação com a guitarra Fazer uma base Aguinaldo Paz, nosso técnico Vários e vários CDs Desde o primeiro LP O Aguinaldo tinha acho que 16, 17 anos Já era o técnico de som Técnico de áudio Do estúdio Izaec Onde gravamos nosso primeiro LP em 1985 E já era o Aguinaldo Paz o técnico E aí o Campanha arrebentou A meia-duz do cobra Lembrando dos tempos de baile Alcança Lembrando dos tempos de baile Ele tocava com os Bertuzzi Ele limpava as cordas de vez em quando Mas era a pegada do Campanha Campanha é muito técnico Tinha uma técnica aprimorada E uma base de guitarra muito, muito boa Sabia tudo Era o cara E aí o Humberto Machado quis gravar de pé Estilo de baile Olha que fato interessante E aí o saudoso tio Angelino Junto com o Pioto O Beto Cavalo Olha o tio Tira o nosso cozinheiro Aí o Luciano Guarizzi Com a gaita já consertada Tá querendo correr? É E era assim pessoal Gravar um CD não era Chegar lá no estúdio Puxar o instrumento E tudo saia né Tem que fazer pedacinho por pedaço né As partes que erram Voltam Hoje com o digital Está tudo bem mais fácil Hoje você erra Vai lá Cola uma parte daqui Outra dali Ajeita Mas naquela época tinha que tocar Não existia afinador Não existia essas coisas de edições A edição era muito precária Valia muito da habilidade do técnico De fazer a edição né De pegar só a partezinha que estava errada Mas o Aguinaldo tem essa habilidade E fazia isso muito bem Já é isso Ele está fazendo o segundo acordeão Está em duetando Está duetando Caçando o coelho E o Sandro o coelho Foi a participação do Sandro Nesse Nesse CD também O Sandro participou em dois CDs nossos No ano de 2000 No tranco de Vaneira E em 2002 Aí no Herança de Campeira Caso do Filho Coelho grande amigo Quando o resumo de gaita Agita meu coração Na campanha Na campanha na cidade Em CTG o bailão Em CTG o bailão Em CTG o bailão Está piorando Está piorando Jairo Lembrei daquela história No final dá tudo certo Quando o resumo de gaita Agita meu coração Tanto maneira Eu consigo ser feliz Porque há bem na verdade Até as moças lá na cozinha Ao escutar a cordona Ficam dançando sozinhas Preparando seus quitutes E o café de chaleira Que é servido bem quentinho Eu sou o John Branco Mas é isso aí meus amigos Mais um vídeo que foi ao ar Da nossa série Os Mateadores 35 anos em VHS Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se gostou Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Tá bom? Um abraço E até o próximo Faz tudo a vida do campo Não abandono por nada